Quem está nos assistindo aí no canal Corre Professor, por favor, curtir o vídeo, compartilhar, manda para os amigos e nos procure nos agregadores de podcast. Estamos em praticamente todos, Projeto 2H59. Apoio, canal Corre Professor, canal Vião Aprova Logo e L mais P Engenharia Rodrigues. Projeto 2H59, 13 de fevereiro de 2021, diretamente de Passo Fundo, Cacias, Porto Alegre e Curitiba. Vamos adentrar aí no episódio. Primeiramente, vou apresentar o doutor Aislan, não vou falar o sobrenome, que eu sempre erro. Idade, 43 anos, natural de Passo Fugo, reside em Curitiba, trabalha na L mais P Engenharia Rodoviária, barra VER, função executivo, barra engenheiro de infraestrutura empreendedor. Casado, muito bem casado, começou a correr em 2012. A assessoria é RJ Treinamentos, seus RPs 5km para 20,53, 10km para 47,51, RP no 21 para 1h38,49 e o RP na Maratona para 3h50 e 47 segundos. Só a palavra, Aislan. Fala aí, Contraria. Meu objetivo nessa parada é estar na frente do Ângelo sempre, só isso. 3.000 quilômetros, eu quero estar na frente do Ângelo. Tranquilo em penúltiplo. Diretamente de Caxias, então, quem não conhece ainda, Jones, 41 anos, natural de Caxias, reside em Caxias, trabalha no Banrisul, gravem esse nome, função de pessoa física, muito bem casado também, começou a correr em 1994, acha a assessoria muito cara, tem o RP nos 5km, nos 8 minutos e 14, nos 10km, 38,54, nos 21, 1h24 e alguns quebradinhos, e o RP nos 42, 3h14. Doutor Jones, a palavra é sua. O que importa é fazer a quilometragem e não se preocupar com o pessoal que está atrás. Embora eu não me preocupe, por quê? É, fala o quê? Fala o quê? E, por último, mas não menos importante dos três integrantes que eu vou chamar agora, Vicente Reis, 38 anos, natural de Pelotas, reside em Porto Alegre, trabalha no Banrisul, é analista, casado, não colocou ser muito bem casado, mas é casado, corre em 10km e 14, RP nos 5km e nos 10km não preencheu a ficha, nos 21km, 1h41, com 40 segundos, e nos 42, 3h46 e 52. Posso falar, antes de passar a palavra para ele, que provavelmente é o cara mais jovem, mais bonito e a melhor voz que vocês vão escutar hoje. Vicente, a palavra é tua aí, cara. Boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês estão vendo. Senhores, muito obrigado, muito obrigado por essa simpática recepção, boa noite aos queridos, o Jones vai passar mal ali, muito obrigado aos queridos amigos do Projeto 2 horas e 59, um prazer estar divulgando o nosso desafio entre amigos aí da nossa confraria, dos 3 mil quilômetros em 2021. Se a minha esposa estiver assistindo, eu sou muito bem casado, só queria deixar isso bem claro. E é um prazer estar aqui para esse bate-papo com vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Ângelo, tenho 40 anos, sou natural de Iraí, que fica no Rio Grande do Sul ainda, resido em Passos Fundos, trabalho no tabuleonato de protestos aqui, sou escrevente, sou muito bem casado, corro desde 2015, minha assessoria é a RJ Treinamentos, meu ERP é 19,38 nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros 39,24, a meia maratona 1 hora 20,100 com 55, e meu ERP nos 42 são 3 horas 15 minutos e 15 segundos. Eu, na verdade, para essa abertura eu pensei em falar várias coisas, mas eu, na verdade, eu tenho que ser sincero agora com todo mundo, que eu só convidei vocês para falar sobre corrida aqui, sobre o nosso desafio e tudo mais, porque atualmente eu corro mais rápido que todos vocês, então é por isso que eu convidei vocês aí. Se tivesse alguém mais rápido que eu, eu tirava foto. O desafio é velocidade ou é distância? Ninguém está falando do desafio específico, estou falando da realidade nur crua hoje. Não, é só uma dúvida que surgiu aqui agora. É que a realidade é que quem corre menos, né, cara? Tem que correr mais rápido, né? Quem tem menos rumo tem que ter mais intensidade, fazer treininho de três minutos, pô. É fácil. É, aproveitando o gancho da minha brincadeira com vocês aí, nós tínhamos combinado de falar sobre alguns temas específicos, né? E vamos conversar aí. Vamos falar sobre o ritmo, a intensidade ou a distância. Diga, fala aí. Só cita o quinto elemento que não está presente, só. Só quando ele entrar. Eu nem respeito ele porque ele é triatleta, para começar. Agora que ele chegar, se alguém quiser falar mal dele, agora é um bom momento. Quando chegar, a gente mete o cacete, pô. É isso aí. Bom, bom. Aproveitando a minha brincadeira, como eu estava falando aí, vamos abrir aí as conversas aí, falando sobre o que é performance. O que cada um acha que quer performar na corrida? E vamos começar com o mais novo, então, né? Que eu acho que tem, assim, de repente, a voz mais bonita aí da noite. Doutor Vicente, diga aí o que o senhor acha que é performance. O que o senhor acha que é performance? Eu pergunto para o senhor aí, vamos trocar uma ideia. A voz mais bonita, eu não sei. Mas o mais jovem, não tem a menor dúvida. Isso eu quero ressaltar. Que eu sou o mais jovem no meio deste praticamente asilo virtual que nós formamos aqui. Mas não é isso. Bom, senhores, vamos lá, então. Como é que é a pergunta, Ângelo? O que é performance? É isso? Como é que é? É, na corrida. O que tu interpreta como performance na corrida para ti? O que é performar na corrida para ti? Beleza. Mas, obviamente, performance é um conceito bastante diferente para quem é corredor amador em relação a quem é corredor profissional ou quem leva a corrida de uma forma muito mais profissionalizada do que a gente. Eu, como corredor amador, para mim, performance nada mais é do que uma saudável competição que eu costumo fazer comigo mesmo. Ou seja, tentar sempre melhorar as minhas marcas, sejam elas de tempo ou sejam elas de distância. Sempre conciliando tudo isso com saúde, com bem-estar, enfim. Mas, um treino que eu saio de casa e me sinta bem e consiga imprimir um ritmo legal, fazer uma distância legal, isso para mim já é performar, já é um conceito de performance. E dentro daquelas marcas tradicionais que a gente tem, 21K, 42K, sempre buscando atingir os meus recordes pessoais, os meus RPs e tentando sempre fazer o meu melhor. E ao final de cada prova, ao final de cada treino, está me sentindo melhor do que quando eu comecei a prova ou do que quando eu comecei o treino. Para mim, eu acho que performar tem a ver com isso. Beleza. Só para fazer uma pergunta em relação ao que tu falou ali. Tu faz a ligação com evolução com a performance? Assim, se tu não evoluiu, tu não performou ou não há da ver, só eu que entendi errado? Cara, eu acho que depende do que o atleta está buscando como evolução. E o atleta, eu estou falando o profissional e o atleta de final de semana também. Qual é a evolução? É fazer mais volume? É melhorar tempo? É participar de mais provas? É correr mais dias em um mês? Qual é a evolução? Então, eu acho que esses conceitos, eles acabam sendo muito relativos de pessoa para pessoa, de atleta para atleta. Beleza. Doutor Aislon, o senhor que é convidado também, especial, e hoje... Bom dia. O que o senhor acha de performance? O que o senhor busca de performance? Fala aí. Cara, eu acho que performance, um pouquinho, pegando o gancho do Vicente aí, eu só faço um adendo que, para mim, performance é sempre, ela está ligada ao objetivo, a uma meta que você estipula. Digamos, se eu estipular uma meta de, eu quero correr por qualidade de vida, para ter saúde, eu acho que isso não é performance. Eu acho que performar, eu vou te pedir um segundo aí, que o quinto elemento, o que é atleta que está chegando, eu vou adentrar com ele na nossa live. Boa noite, doutor Fabrício. Boa noite, boa noite. Alguém tem que treinar, né? Olha aí. Os caras já estão tomando água, já. Está ganhando água. Boa treino. Ô Fabrício. Boa treino. É, eu vou te apresentar para o pessoal aí, tá? Daí eu vou passar tua ficha para eles, daí se tu quiser, dá uma palinha aí do que tu espera da noite, aí fica à vontade, tá? Então, no momento aí, adentrou no bate-papo aí, o nosso parceirão aí, o Fabrício. Tenho 39 anos, é de Bagé, resido em Porto Alegre, trabalha no Banrisul, é analista, namora uma gata triatleta, depois explica isso aí, né? Começou a correr em 2012, me rendiu ano passado por conta do Ironman, a assessoria New Pace, é isso? Isso. É, tenho 5 quilômetros para baixo de 20, que eu acho que deve ser 19,59, os 10K para baixo de 40, que deve ser 39,59, tem a meia maratona para 1 hora, abaixo de 1 hora e 30, que deve ser 1 hora 29,59, e tenho os 42 para baixo de 3 horas e 35 minutos, que deve ser 3 horas 34 minutos e 59 segundos. E aí, doutor Fabrício, boa noite aí. E aí? Boa noite, pessoal, boa noite, boa noite. É, é um dos meus lemas, é aí, Jones, um dos meus lemas é menos é mais, né? Sempre menos é mais. Então, não interessa onde eu estiver, né, cara? Eu vou estar assim... Pode escrever em mim aí, quem chora por último, chora duas vezes. Segue o baile aí, Ângelo, segue o baile, que eu estou atrasado. Tá, tá rodando a primeira pergunta, tá? Nós estamos falando sobre performance, que é performance para cada um, tá? Aison, faça um bom complemento aí, cara, te cortei. Então, vamos lá. E aí, Fabrício, prazer, velho? Aê, prazer, prazerão. Então, cara, eu acho que performance está ligado muito a desempenho de estabelecido, né? Ou seja, eu estabeleço uma meta e, a partir da busca por essa meta, eu vou ter desempenho. Ou seja, eu vou entregar performance. Pra mim, performance é isso. É faca nos dentes e vamos que vamos. Por exemplo, eu hoje não corro por performance. Mas é inadmissível pra mim, pessoalmente, falar assim, olha, eu vou lá fazer esses treinos como eu faço hoje e pensar, eu vou performar numa prova de 21K. Hoje não. Hoje eu vou lá pra concluir, pra tentar melhorar do meu dia de ontem, mas performar é algo um pouquinho além, né? Uma meta estabelecida, uma meta desafiadora. Quase uma meta smart aí, vai. Tipo, fazer 400 metros a mais que o Ângelo no mês é uma meta desafiadora, sim? Não, é uma meta bem tranquila. Hoje em dia ela... Fabrício, aproveita aí que entrou aí, cara, já que tu também é convidado aí, especial aí, cara. Fala o que que você escreveu que é performance pra ti aí, cara. Manda aí. Desculpa, desculpa, não escutei. Falhou, Ângelo. Tá, fala aí o que que tu acha que é performance pra ti, hein? Só vou fazer um aparente, tá? O pessoal aí tava falando aí, antes de tu entrar, que não respeitava o triatleta. Eu falei que não era bem assim, que era do pessoal maneirar. Não, tá bom, tá bom. Eu só lembro deles, só lembro do dia de prova, quando eu tô atrás. Na frente eu... Não, cara, na verdade... Fabrício, Fabrício, antes da tua posta aí, cara, tem aquela tatuagem de Iron Man na perninha, não? Não, não, não. Eu não fiz Iron ainda. Eu sou amador. Eu sou amador, eu tenho que passar em prova ainda. Mas faz parte, faz parte. Vai vir. Então, pessoal, hoje, pra mim, performance, depois de eu correr um certo período, bem louco. Era tudo... Todo final de semana eu corria procurando um objetivo de baixar tempo. Hoje eu tô mais controlado, né? Hoje eu acabei entrando numa assessoria, até acabei entrando numa assessoria, porque nunca me vi numa assessoria seguindo planilha. Mas eu vi que me senti muito bem, com não tanto volume quanto eu fazia, né? Eu fazia volume demais, até chegava nas provas cansado. Eu não tinha objetivo de prova, na verdade. Eu chegava pra fazer a prova. Então, quem me viu na prova aí, quem alguma vez chegou... Ah, vamos fazer a prova. Cara, eu nunca cheguei pra fazer prova. Nunca cheguei pra fazer. Eu sempre fazia a prova que... Ah, vamos fazer uma prova hoje. Ah, vamos... Ah, como é que tu treinou pra prova? Não, nunca tinha treinado pra prova. Hoje eu tô treinando pra prova. Hoje eu tô bem mais tranquilo. Hoje eu faço um volume que tem que fazer. Não faço além disso. Não quero me machucar. Não tenho lesão. Tenho uma lesão. Pra não dizer que eu não entender todo o meu processo, eu tenho uma lesão que foi numa maratona, a primeira maratona que eu fiz. Eu fiquei um bom tempo parado depois, uns seis meses. E depois disso eu aprendi bastante, cara. Aprendi bastante o que era o volume. Aprendi bastante a me reconhecer, na verdade. Tipo, saber o que que... Qual é o dia. Qual é o dia e qual é a hora de tu parar. Não, hoje é bom de dar uma parada. Hoje é bom de a gente fazer o que faz, né? Vai lá, só inventa e não faz nada. Fica em casa. Mas hoje eu me respeito bem mais. Apesar de eu gostar de uma performance, né? Querer baixar tempo e tal. Eu não me cobro tanto. Eu me cobro... Eu vou fazer sempre o meu melhor. Na verdade, no dia da prova, né? Mas já vi que... Não me cobrando tanto, Eu chego numa performance bem melhor. Apesar de algumas coisas evoluírem, né? Evoluir até comprar tênis. Eu aprendi a comprar agora, né? Então, até hoje eu tinha feito provas também. Onde eu sequer sabia qual é o tipo de tênis que eu ia usar. Eu usava o tênis que eu tava usando durante o período, né? E hoje eu já vi que faz muita diferença no tênis bom. Até agora eu não fiz uma maratona com tênis adequado, né? Eu fiz uma maratona... A última maratona que eu fiz, se não me engano, foi a de Floripa, 2019. Eu comprei um tênis um dia antes. Eu fui correr. E aí cheguei na hora... Eu tava lá pelo quilômetro 30, alguma coisa. Bom, muito bom o tênis. Lá pelo quilômetro 30, cara. O tênis parecia uma borracha, um chiclete. Cara, nunca mais. Eu usei aquele... O tênis usei no dia da prova, depois não usei mais. Então, hoje eu me cuido até com tênis, entendeu? Pra usar antes de uma prova. Então, eu tô treinando com bastante tênis. E... Com certeza, no dia de prova mesmo, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que vai sair um diferenciado. Então, não me provoque que eu chego lá, hein? Tô na mira, hein? Só pra abrir um parênteses. Só pra abrir um parênteses. Se tem o melhor tempo na maratona, fala em Floripa, né? Foi em 2019, né? Foi, foi, foi. Foi o único... É, eu e o Jônia estávamos na prova, né? Eu lembro, eu lembro. Lembro de vocês. Lembro que... Não, aí... E uma coisa é diferente. Eu tinha feito... Foi em 2019, eu tinha feito o 70.3 em dois meses antes. Que era o... O Airo 70.3, né? Então, eu cheguei pra fazer a prova... Mais uma vez, cheguei pra fazer a prova sem... Queria fazer a prova, na verdade. Eu não estudei a prova. Ao contrário do Jones e do... Do Ângelo, que chegam sabendo até onde está o vento. Que horas é a hora do vento, entendeu? É... É isso aí. É diferente, mas é... Cara... A gente vai pro evento. Eu sei onde é que vai ter hidratação, onde é que vai ter comida. Eu sei tudo a prova. Eu sei tudo. Não, é bom. É bom. É bom saber. Mas tu é um... Tu é um forte concorrente, né? Tu é um forte concorrente. É quebrar. Eu sei como é que eu quero vocês. Por falar em quebrar, o próximo a falar aí é o Jones, que é um cara que é conhecido por quebrar colegas do Bancoo aí nas provas, hein? E aí, Jones, o que é performance pra ti aí, cara? Pra mim, hoje, performance é sub-ângelo. Sub-ângelo, pra mim, é performance hoje em dia. Os caras estão fazendo um pouco, cara. É brincadeira. Mas, assim, pra mim, performance é diretamente relacionado à distância e tempo. Performance. Correr é outra coisa. Hoje, o que eu tô fazendo hoje não tem nada a ver com performance. Né? Eu tô correndo. Não tô treinando pra nada. Correr é uma coisa, treinar é outra. Isso. Hoje eu tô correndo. Eu tô correndo, simplesmente correndo, até tem um vídeo do teu amigo que tu fez churrasco ali, Vicente. Porque ele fala em preguiça. Ele fala de preguiça mental. E, cara, aquilo ali, pra mim, fechou com uma luva, cara. Que, ah, eu vou correr quatro vezes por semana. E aí, eu tinha essa de postergar. Então, eu me propus esse desafio de correr 30 minutos por dia, todos os dias. Nem que seja a caminhada do primeiro treino que eu fiz pace de 11, pra ter uma ideia, né? Então, eu me propus pra poder engatilhar uma sequência e manter focado. Porque, outra, eu tô com um peso que não tem condições de... Ah, ô, exibido. E aí, o Fabrício entra muito nessa de eu me manter correndo. O Fabrício é o que eu mais me inspira. Porque o que acontece? E como eu tô lá naquela parte bem pesada, hoje de manhã tava quente pra caramba. E eu pensei, puta, eu tô aqui sofrendo, mas o Fabrício me faz bicicleta, nada, e corre. E, às vezes, faz duas, não sei se tu faz... Duas, dois, no mesmo dia, assim, não tem como... Não tem o porquê reclamar do calor. E o Fabrício me motiva muito aí, cara. Tu corre pouco, mas corre bem. Bom, na verdade, depois eu vou falar sobre os... Esses desafios que a gente pegou, né, pra fazer, mas foi isso. Foi isso mesmo. A gente sabe que a gente é... Somos pessoas, atletas dedicados, né? Amadores, mas dedicados. Então, agora, nessa pandemia, demos uma boa parada, até perdemos um pouco da motivação, né? E eu acho que foi esse o intuito da reunião de colegas aí. Que a gente sabe que no dia da prova a gente vai estar todo mundo forte, cara. Não tem fraco. O que vai ser fraco vai ser o que vai quebrar primeiro, né, cara? Então, não adianta a gente ver na prova. O Ângelo, o Ângelo. O Ângelo, eu já sei quebrar ele. Eu já sei quebrar ele. O problema é que a gente vai puxar na frente, né? Até vocês chegarem, de repente... Me espera. Me espera. Mas é isso aí, Jones. Tu também, cara, pode ter certeza que... Na verdade, a parceria veio muito disso, né, cara? De a gente saber que a gente pode contar. Eu sei que se eu largar uma loucura pro Jones, pro Ângelo aí, foi disso que saiu, né? A gente, vamos fazer tal coisa tanto. Cara, aquele mês ali, foi novembro que a gente começou essa brincadeira aí. Aquele mês, ah, chegava com as pernas bamba, cara. As pernas bamba, cara. E o outro dia tava de novo. E aí, todo dia, mas só que assim, eu digo assim, bah, eu vou me machucar. Aí eu digo, não, não, vou dar uma aliviada. Aí dei uma aliviada no outro mês. Aí foi onde eu comecei a assessoria, cara. Porque senão eu ia me quebrar. Mas aí tá. Tamo junto. Tô terminando ali, Jones? Ou não? Terminou? Terminou, terminou. Vou falar bem rapidinho o que eu entendo pro performance, tá? Primeiro vou falar o que eu aprendi no início e o que eu entendo agora, tá? Olha, lá, quando eu comecei a correr em 2015, pra mim, performar era botar um tênis no pé e sair correr. Era a vida louca. Era correr todo treino como se fosse prova e toda prova como se fosse loucura. É o que eu fazia em 2015. Vivia machucado e etc. Aí eu comecei a treinar com a Rosa, quem passou? E, cara, a visão dela, na época, eram as primeiras turmas que ela tinha, assim, primeiros alunos. A visão que eu aprendi com ela de performance era coisa profissional. Amador não fazia performance. Não performava. Minha língua meio presa, então, cara. E daí o cara vai aprendendo sozinho algumas coisas, vai mudando os pensamentos e tudo mais, cara. E eu acho que hoje, independente da intensidade que cada um coloca no treino, todo mundo que treina de quatro a cinco vezes na semana tem uma certa performance, sabe? Então, ou busca, de repente, baixar o link. Cara, eu não conheço ninguém que treine quatro a cinco vezes por semana que não queira correr o mesmo treino que faz uma semana depois da outra um pouco mais rápido, pelo menos. Pra mim, isso já é performar. Já é buscar algo melhor, tá? Então, eu acho que a palavra... O certo seria isso, que eu, dentro do meu pensamento, pra deixar mais claro. O performar é mais ou menos o que o Vicente falou. No passar dos dias, buscar algo melhor em você mesmo. Eu já meti o louco de querer comparar com os outros. Bem lá no início, lá, 2015, 2016. O Fabrício, que fugiu ali, era um cara... Desistiu já, sem fácil. É, tem certeza, ele vai fazer uma transição. Não, cara, assim, o Vicente, por exemplo, eu conheci ele bem depois, tá? Pelo grupo do Banho em Sul ali. Por isso que eu falei que o grupo do Banho em Sul era um nome importante hoje, que era pra guardar o nome. Porque o Banho em Sul tem um grupo de corrida grande e bacana pra quem tá começando, cara. Porque ele motiva as pessoas a participar, né? Do evento, da corrida em si. Ele motiva os funcionários a fazerem isso. E eu, como era agregado, porque minha esposa é do Banho em Sul, eu tava nesse e-mail e lá no início eu me comparava, cara. Eu tentava buscar o Fabrício, eu tentava buscar o Jones, só me quebrava, só me machucava. Daí, fui aprendendo. Ô, Fabrício, ó. Ó as ideias do homem. Ó, mano. Vai, cara. Pode sair uma dada, mas eu acho que é uma dada, cara. Ah, tá louco, cara. Eu acho que é uma dada. Eu nem vi o Ângelo. Eu nem vi o Ângelo. Eu tinha que olhar pra frente e falar, cadê o cara? Cara, eu dava pra psicólogos pra ficar me procurando nas provas. E, cara, com o passar do tempo, o pensamento vai evoluindo, sabe? Assim como os treinos. Então, hoje, pra mim, o performar é o meu um pouquinho melhor a cada semana. Normalmente não dá muito certo, né? Normalmente dá uma zebrada aqui, uma zebrada ali, né? Mas a gente vai na luta, vai e continua tentando isso, né? Mas aproveitando que eu falei isso no início, vou puxar agora pra uma pergunta pro Vicente. Vou começar a roda de novo, tá? Vicente, lá no início, o que tu buscava na corrida? E o que tu acha que mudou e que tu busca hoje na corrida, cara? Ô, Ângelo, deixa eu só complementar a pergunta, cara, que eu acho que é válida. Vai, vai ficar aqui, né? De rapidão nessa, vocês acham que é mais bacana você estar treinando, mesmo que quatro, cinco vezes na semana, ou você tá ali brigando pelo segundinho no final, ali, aquele segundinho de melhor, aproveitando na mesma pergunta aí. Tá, me pegou o meu calcanhar agora. Pegou o meu calcanhar, né? Eu ainda... Ângelo, essa eu deixo pra ti, Ângelo. É, eu... Ó, de minha parte, tá? De minha parte. Pra mim, hoje, eu trocaria treinar cinco dias na semana, se eu tivesse a garantia que eu ia melhorar cinco segundos no quilômetro, por exemplo. Pra mim, eu ainda tô na vibe que eu gosto de melhorar meus tempos. Então... Minha opinião. É, não sei se os outros seguem a mesma opinião, não. Se trocariam, não trocariam. Respondendo essa questão do Iceland, pra mim, eu acho que depende, assim, depende do teu objetivo naquele momento. Eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Desde que começou, questões envolvendo pandemia, enfim, vocês que são amigos mais próximos sabem que eu também me lesionei no meio do ano passado, em agosto, no ano passado, eu tive uma fratura no dedão do pé esquerdo. Então, eu passei muito tempo, algum tempo parado, no ano passado, e depois voltei só fazendo volume, enfim, tentando retomar o volume, né? E sem tentar grandes ambições em termos de... Olha só, aí você tenta falar sério e vem um cara te desrespeitar mostrando o troféuzinho. Depois ele não sabe por que que ele cai do vídeo, né? Por que que ele... Mas, enfim, deixa quieto. E aí, cara, hoje, por exemplo, hoje eu procuro mais fazer volume, né? Mas agora, se eu já tenho uma maratona no meu calendário, se eu já tenho uma meia, alguma coisa do tipo, eu me programo, cara, vou com a faca nos dentes pra baixar o segundinho, pra baixar o minuto, pra baixar cinco minutos, o que tiver que ser, pra tentar melhorar, né? Então, eu acho que varia do momento do corredor. E, Ângelo, eu vou te pedir, querido, me perdoa pra repetir a pergunta, porque cortou na hora e eu não te escutei muito bem a pergunta que você fez pra mim. Não, tranquilo, eu não vou repetir. Pedindo, Ângelo, pedindo que essa voz tu repete, né? Como é que eu não vou impedir que essa voz, né? Eu vou impedir que eu tô com ele, eu vou impedir, na minha vida, meu caso. Pra nós recomeçar uma nova rodada de perguntas aí, cara. O que que tu buscava na corrida, no início, quando começou a correr, e o que que tu acha que mudou e o que que tu busca hoje na corrida? Ou se não mudou, não sei. Cara, o... O cerne da coisa, o meu... O núcleo principal, assim, o meu desejo primordial, eu acredito que permaneça o mesmo. Eu comecei a correr por uma necessidade quase que mental. Sabe aquela história do corredor que diz assim, cara, tem muita gente que toma remédio tarja preta, tem muita gente que vai pro divã do psicólogo, do psiquiatra, e eu boto meu tênis e saio pra correr. Eu funciono mais ou menos dessa forma. E esse era o principal motivo antes, quando eu corria de brincadeira, porque eu acho que eu coloquei ali na nossa fichinha, 2014, né, que eu comecei a correr. Cara, de brincadeira, entre aspas, foi 2010, já faz mais de 10 anos que eu tenho essa prática, mas assim, me organizando, me organizando os treinos, buscando orientação com assessoria, enfim, quando eu comecei a levar a coisa a sério, foi 2014. Então, já faz bastante tempo, naquela época, a partir de 2010, corria uma, duas vezes por semana, nem dava pra dizer que corria, mas botavam short, botavam tênis, e fazia 2, 3, 5 quilômetros, até perder o fôlego, enfim, e vocês sabem tão bem quanto eu, a endorfina bate na cabeça, e aquilo faz um bem danado. E praticamente, na minha carreira profissional toda, desde que eu me conheço por gente, eu sou bancário, e quem é bancário sabe o quão complicada é essa carreira, eu tenho quase 10 anos de Banrisul, antes disso, eu tenho rodagem no Bradesco, tenho rodagem no Itaú, e é uma carreira que, se você acaba não se policiando, se torna muito estressante, e exige muito de você profissionalmente. Então, é muito fácil uma pessoa ter problemas de saúde, e um bancário, no caso, ter problemas de saúde, e foi justamente para diminuir qualquer risco desse tipo que eu comecei a correr. E durante esse processo, até hoje, mudaram vários objetivos, eu passei a querer começar a melhorar tempo, a fazer prova, enfim, fiz a minha primeira meia-maratona, depois fiz a primeira maratona, aí hoje já tenho 10 maratonas feitas, já tenho uma outra, sabe, cada vez querendo mais, mas o motivo principal sempre permanece o mesmo, desde lá do início, desde 2010 até agora. E, para mim, é deixar a minha cabeça no lugar, é fazer a minha terapia, é colocar o meu tarja preta, eu sempre digo, meu tarja preta é o meu tênis, que é o caos, saio para correr, e isso melhora a minha cabeça, meu humor, eu me centro mais, fico mais concentrado, e me torno uma pessoa mais tranquila, graças ao esporte que eu escolhi. Beleza. Doutor Aislon? Cara, eu vou pro mais velho agora, fica à vontade. Foi do juvenil pro veterano, né? Por aí. Cara, eu tenho uma corrida meio que... Obrigado pelo juvenil. Ah, eu tenho uma espécie, eu tenho uma imposição, né, cara? O futebol me abandonou por lesão, o tênis também, e a corrida que o que mais machuca é o que restou, e acho que não é um esporte, é um vício desgraçado, né? Porque uma vez que tu entra nessa vida, parece que você corre a primeira prova e ferrou, e você nunca mais consegue largar disso, né? Então, eu pensava assim, ah, a corrida vai te ajudar, tem mais qualidade de vida, a desestressar, a perder peso, uma enorme mentira de perder peso, daí o Jones e eu que comprovamos muito bem o fato, não perde peso. Então, a corrida entrou na minha vida nessa tocada mesmo, de qualidade de vida, e por aí afora, até conhecer maratona e, poxa vida aí, aí você aprende que não é qualidade de vida, que te ajuda sim na qualidade de vida, que te ajuda a relaxar, te ajuda a pensar a vida melhor, te ajuda a planejar, ajuda a desestressar, mas existe um grande problema, que eu pelo menos vivo, se eu não tenho planejamento de provas, eu não estabeleço uma meta, a minha rotina de treino não é bacana, não é legal, é forçada, e entra a loucura de vocês, esse desafio de 3 mil quilômetros, eu comecei em janeiro bem sossegado, falei, ah, não vai ter prova esse ano ainda, vou começar super leve, poxa, parei, sei lá, 15 dias, arranjei uma lesão de tornozelo também, volta desanimado, e vocês entraram nessa vibe, cara, eu estava lá em Garopaba, final da tarde, falei, putz, será que eu vou correr, cara? Pô, mas esses desgraçados estão correndo, vou lá fazer 6 quilômetros que seja para me manter, aí eu comecei a ver que o grupo, poxa, tem um Iron aí lá do Bajé, que não é, treina bastante, mas não é muito chegado na corrida também, falei, ah, nesse aqui dá para me manter em perigo. Não vai no olho, não vai no olho. Eu não perdoo, eu não perdoo. Aí eu estou de menininha ali, treina pouco, está fácil de chegar na frente também, falei, cara, esse negócio é bom, vou fazer uma base, sempre pensando no meu subângelo. Então, eu acho que a corrida para mim é muito disso, cara, tem sim a qualidade de vida, tem que o Vicente coloca a questão de ter o seu momento de pensar na vida, de se estressar, que é super importante, acho que isso ajuda demais, mas se eu não tiver uma meta estabelecida, é um caos, cara, porque aí, aí não é prazeroso, aí é aquela parte da corrida que é dolorosa, que incomoda, que você sai pensando, puxa vida, eu tenho que fazer 10 quilômetros, e aquilo até o quarto quilômetro vai arrastado, depois, depois vai que vai, mas acho que sempre tem uma meta, ou uma cumpraria dessas, uma brincadeira dessas, independente de cumprir a meta ou não, eu, por exemplo, eu jamais vou correr 3 mil quilômetros em um ano, minha média dos melhores, meu melhor período é de correr 1.500 anos, então, raros meses eu passo de 200 quilômetros, agora eu comecei, em janeiro, já correndo os 200, já estou mais sossegado, então, sigo firme na minha meta aí, de correr tranquilo em penúltimo, já estou sossegado. Antes de passar a mesma pergunta para o Fabrício aí, eu quero aproveitar e perguntar para o Fabrício, que vai ser um pouquinho diferente a pergunta para o Fabrício, a pergunta para o Fabrício é, o que ele pensava da corrida lá no início, o que ele pensa da corrida hoje, e a pergunta mais séria, por que você abandonou a corrida e foi para o teatro, o que aconteceu contigo, onde você se perdeu? Olha só, deixa eu contar um pouquinho rapidinho a história, cara, eu comecei a correr, era por causa de um anti-estresse, eu sempre corria, verão eu sempre corria, eu ia para a praia para fazer minha corridinha amanhã, isso lá antes de 2012, mas nunca levei a série, até então que no quartel, você viu, como eu servia o quartel, eu não corria 2 quilômetros, nunca passei do TAF, mas aí aprendi a pegar gosto pela corrida, aí então eu comecei a correr por, olha, anti-estresse, aí período de provas, de concurso e tal, eu comecei a correr por anti-estresse, até que chegou 2013, tinha uns colegas meus lá de Bagé, a gente saía de manhã cedo, sábado, para fazer corrida, nunca tinha feito 10 quilômetros, o que era 10 quilômetros para mim? Ah, hoje eu vou sair para fazer 10 quilômetros, mas antes era assim, até que eu completei meu primeiro 10 quilômetros, acabei chegando no grupo do banco, Bansu Hunners, e é onde eu peguei gosto pela corrida mesmo, a gente corria todos os novos de semana, como eu tinha chegado do interior, eu tinha que me motivar com alguma coisa, para não ficar dentro de casa, então eu entrei para o grupo do banco, e o grupo do banco fez a minha vida, até agora, antes da pandemia, eu sou um cara um pouco hiperativo, então, depois de 2015, 2015, eu já estava cansando de correr, eu corria todo final de semana, e era a corrida de trilha, era a corrida de asfalto, eu já estava nas minhas metas totais, era 21 km, e aí só não tinha chegado na maratona ainda, aí em 2016 eu digo, cara, vou ter que fazer uma coisa extra, comprei a bicicleta, ventei de comprar a bicicleta, e aí, aqui em Porto Alegre, o esporte movimenta bastante coisa, comecei a fazer o duato, e nisso, a Anne, já fazia natação no clube, aí eu entrei para fazer uma parceria com ela, e eu, como não posso ficar para trás, então, comecei a nadar com ela, só que ela nada para caramba, eu não consegui pegar ela até hoje, eu não consegui pegar ela até hoje, mas me motivou a ficar nadando, pedalando e correndo, e nessas, como eu digo, o esporte é motivação para mim, a gente começa a fazer tudo ligado ao esporte, férias ligadas ao esporte, final de semana ligado ao esporte, final de noite ligado ao esporte, então, a gente vai mentalizando muitas coisas, até que veio o Ironman na minha cabeça, quando veio o Ironman, foi por isso, Angelo, que eu troquei a corrida, pelo triatlo, o Ironman para mim, é uma determinação minha, contra mim mesmo, é você vencer você mesmo, todos os dias, para chegar a ele, é aquele desafio lá na frente, que você olha para você, você olha e fala, vou buscar aquilo lá, é isso? É, isso mesmo, até chegar, quando chegar, você quer de novo, entendeu? Agora eu quero fazer tal coisa, e aí cada vez mais, isso é hiperatividade, eu acho que para mim, cara, e eu trabalho muito isso, eu sou muito hiperativo, então, eu não me canso, o outro dia eu estou pronto, entendeu? mas claro, aí o corpo exige, não, dá uma parada, mas eu com isso, não consigo me cansar, mas é isso, é um pouquinho de cada coisa, o Fabrício, e o Weissman, o Weissman está na minha ficha já, a próxima corrida, você já fez o Iron, Fabrício? Não, eu tenho o 70.3, que é o meio, meio Iron, e o Iron era para ser esse ano, agora 2021, mas como ano passado não saiu prova, a gente acabou deixando, mas é, é judiaria, cara, eu acho judiaria, é muita coisa, mas, o Fabrício, qual as distâncias? É, 13.800 de natação, é 180 de, 180 de, 180 de, 180 de pedal, né, é o ciclismo, e mais uma maratona, no final. abandonei, abandonei. Mas aí que está, cara, aí que tu vê onde estão os fortes. Ah, louco, homem. Mas eu acho que assim, é tudo mente, a mente vai trabalhando, e tu vai conseguindo chegar, cara. A gente não vai ficando mais velho, ô Vicente, a gente vai ficando mais experiente. Cara, tu é juvenil ainda, quando tu crescer, tu vai ver. Vai ficando mais encorpado, mais bom. É, vai cuidando da alimentação. Muito bem. Ô Ângelo, deixa, deixa só, eu vou te pedir licença, só quero pedir, eu só quero fazer, aproveitar o gancho, e fazer uma pergunta, específica para o nosso, para o nosso experiente triatleta aqui, já que, a idade, maduro. Eu sou a bola, eu vi. Só de curioso, querido, porque aqui, todo mundo que está nos assistindo, já, já percebeu que você é o único triatleta do grupo, fez essa transição e tal. Cara, só por curiosidade, eu, correndo, às vezes a gente tem uma dificuldade, de planejamento, de treinos, enfim, esse tipo de coisa. Cara, como é que fica a vida social? Como é que você encaixa o treino para três esportes? Como é que você encara isso na tua rotina? Como é que funciona para ti? A minha rotina antes do triatleta já era a academia, corrida e a vida social, né, cara? Que a gente acaba, como eu falei para vocês, a gente acaba modelando a vida social. Eu gosto, sempre gostei do esporte, eu joguei basquete, joguei gol, eu joguei pingue-pongue, eu joguei... Cara, eu vim do esporte, entendeu? A minha família veio do esporte, então a gente já manteve uma coisa, uma coisa desde o passado, sempre... Ah, desde criança eu vivia na rua com uma bola de basquete, entendeu? Então hoje eu tenho a diferença de eu poder fazer o negócio que eu quero, com a possibilidade que eu quero e investir no que eu quero, na verdade, pelo esporte. Eu digo que eu sou sempre patrocinado, né? Hoje eu sou patrocinado, então eu faço sempre feliz as coisas, entendeu? Então eu acabo dedicando esse meu tempo que eu tenho, extra, né? Como o Porto Alegre é uma cidade metrópole, né, cara? Então eu acabo me influenciando, na verdade, eu já programo as coisas, já pensando, ah, eu vou para tal lugar, ah, lá dá para me fazer tal coisa. Se não, cara, como eu te digo, eu ia estar tomando tarja preta, que esses negócios de... A depressão pega mesmo, né, cara? Num período como esse de pandemia mesmo, se a gente não tem alguma coisa na cabeça para pensar, ah, cara, mata todo mundo, né? Até o mais forte dos caras, né, cara? Então a minha família está em Bagé, que eu digo a minha família de familiares, né, cara? Eu, só eu estou aqui, eu não tenho familiares em Porto Alegre. Minha família agora é a família da Anne, então a gente se pilha muito, a gente faz as coisas junto, entendeu? Então, quando eu penso em fazer alguma coisa em Bagé, eu já vou com a minha bicicleta no carro, com o meu tênis de corrida e o resto tudo, né, cara? Vai indo. Ô, Vicente, ô, Vicente, descobri por quem foi para o triatlo. Descobri por quem foi para o triatlo. É para fugir da sogra no final de semana. Cara... Ô, o cara é muito esperto, cara. Cara, eu posso, tem que treinar. Cara, não tem coisa pior. Mas por falar e não tem nada na cabeça... Ô, ô, Joanes. Oi. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Como é que é a questão da corrida aí, cara? O que que tu queria? O que que tu quer? O que que mudou? O que que não mudou? Responde a pergunta. Ah, pra mim, a corrida é desde 94, né, faz muito tempo. Na primeira fase lá, eu queria fazer algum esporte. Não tinha objetivo nenhum. Queria fazer algum esporte e esporte coletivo nunca foi pra mim. Nunca fui adepto ao esporte coletivo. E nessa segunda volta, acho que foi por volta de 2014, acho que o Vicente foi por volta de 2014 também. Meu peso bateu 207 quilos. Aí, quando bateu os 107 quilos, fala, tem que fazer alguma coisa. E aí, sabe, eu não fui buscar informação com ninguém. Sabe, tem que fazer um exercício, academia, nutricionista, tem que fazer alguma coisa. E aí, eu me lembrei da época de corrida. E como eu falei ali, pra mim, esporte coletivo nunca foi uma opção. Porque, ah, eu tenho que combinar com mais pessoas pra fazer alguma coisa, pra mim, não funciona. Não funciona. E corrida, ou até a bike, só que a bike requer um investimento um pouquinho maior, a corrida é um tênis, o pé, e aí é disciplina. E a disciplina é o segundo ponto que me levou à corrida. Porque, cara, se eu não for regrado, eu vou ser bem sincero, eu não consigo encontrar o prazer na corrida que vocês encontram. Olha o baluio aí, olha o baluio aí. Cara, pra mim, a corrida é disciplina. Eu sei que eu preciso, eu sei que me faz bem, faz bem pra saúde, faz bem pra cabeça, e eu me disciplino a fazer. Porque se fosse por gosto, gosto mesmo, é sentado no sofá, Netflix e pipoquinha com o Guaraná. Não, 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 não mentira. Então, pra mim, é um negócio de me automotivar. Então, sempre buscando desafio. Até o Fabrício mostrou o troféu ali do desafio do ano passado, né? Primeiro desafio do ano, antes, não é? Isso. Eu não sei de onde é que surgiu o desafio, se ele botou no Instagram, o que foi, a gente conversou, a gente entrou, falou, vou falar com o Anjo, o Anjo entrou e foi. E, assim, eu falava que não precisava de prova, que não precisava de meta pra correr, e eu vi que é uma baita de uma mentira, uma baita de uma conversa. Mesmo com desafio, eu ali, tinha um desafio de mil quilômetros até o final do ano, eu cheguei em dezembro e eu estacionei ferrado. Mesmo com desafio, mesmo com o pessoal enchendo o saco, eu não funcionei direito. Então, pra mim, é uma briga constante pra conseguir me manter correndo, porque eu sei que não é só ostentar um tempo bom, uma distância boa, faz bem pra mim e eu tenho que me cobrar. É uma cobrança constante, então pra mim é essencial. Foi aí. Isso vai muito do que o Aizan falou, né? Da gente ter metas, da gente se regrar, não somente na corrida, mas como tudo na vida. Eu também funciono muito com metas, eu funciono muito melhor tendo metas, né? E essa parte do nosso desafio, acho que talvez a maioria das pessoas não saibam, a gente começou um desafio ano passado, que era mil km em um quadrimestre, proporcionalmente a mesma coisa que o nosso desafio agora, e isso me fez muito bem, me fez sair de um período que eu tava praticamente num ostracismo da corrida, me recuperando de lesão, aquela coisa, e a meta faz com que a gente funcione melhor, né? A meta nos disciplina. Exatamente o que o Aizan falou que você tá falando agora, e eu concordo muito com isso, cara. Se a gente não tem metas pessoais, a coisa não rola, sem sombra de dúvida. É, eu até acho que tem gente que funciona sem meta, assim, consegue sair pra correr por correr, só que eu não consigo, eu tô acordando agora às 10h pra 5h da manhã pra correr, né? Então, da onde? Da onde? Pede pro Anjo, você tá correndo na neve, ó o que eu fiz ela. É por isso que eu já estaria dormindo nessa hora, nossa, já estaria no segundo sono, né? E porque, assim, é importante, cara. É importante, pessoal, cabeça, saúde, pra mim é importante. Beleza. Te motiva bastante com o desafio, né, Jones? Tu muda, né, cara? Tu encarra... É, por isso que eu tinha, assim, ó, eu, mesmo com o desafio, o ano passado, dezembro, eu zerou, zerou, zerou. E aí, no final, todo final de ano, faz três anos, que eu gosto de correr o ano em quilômetros. Eu fiz 18, 19, e eu fiz 20, e eu ia desistir. Daí a minha esposa chegou pra mim e falou, vai, senão eu te jogo pra fora de casa. Porque amanhã, se tu não fizer, tu vai ficar choramingando, ficar ressentido porque tu não foi. E, realmente, eu agradeço muito a ela por ter me jogado pra fora de casa. Mas a me moeu, me acabou. E aí, eu sei lá, eu vou correr, eu vou botar os 30 minutos por dia, porque aí eu sei que vai me doer se eu me quebrar essa sequência. Então, nem que faça um trotezinho vagabundo de 5 quilômetros, eu vou fazer. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Vou me emendar aí. Nós estávamos num desafio, então, que nem o Vicente falou, só pra exemplificar certinho a coisa aí, que era mil quilômetros em setembro, outubro, novembro e dezembro. Dá 250 quilômetros no mês. Setembro e outubro, tu cumpriu a meta. Novembro, começou a desandar a maionese. Dezembro, fora o último dia do ano, zerado. Zerado. Tu falou que tu é movido a metas, que tu tem que ter um desafio pra se movimentar. Aí, a meta era o Fabrício. A meta era o Fabrício. A hora que eu parei, a hora que eu parei, ele baixou. É, a pergunta vem aí. A pergunta é, tu acha que desestimulou por que o ano passado? Porque o Fabrício parou? Porque o anjo não passou? O que aconteceu? O anjo não só passou porque tu desistiu. O que houve? Cara, o conjunto de fatores. Final de ano, festa, desânimo, preguiça... Oi? Início de novembro não é final de ano, né? Cara, mas é o conjunto de coisas. É feriados, é preguiça, preguiça mental, é desânimo. É os altos e baixos que eu enfrento desde que eu comecei a correr. Eu lamento não estar com uma caneta aqui que eu queria fazer a plaquinha cavalo-paraguaio, mas enfim, não tem. Não, não. O Jones é forte. É mais forte que o anjo. Eu vou puxar saco, mas é... Mas o anjo eu não já sei o dia que ele para, entendeu? Mas o Jones, ele vai até quebrar. O Jones vai até quebrar. Quando ele quebra, ele para. O lema do nosso podcast é... A gente sai para quebrar. Se não quebrar, a gente se consagra. Eu sou que nem torce. É assim. Sai para quebrar. Então eu vou abrir um parênteses aí, porque teve um cara voltando àquela maratona de Floripa 2019, teve um cara aí que eu larguei com ele. Ele é para 5 por mil na maratona, para 3,30. E passamos o primeiro quilômetro a 4,40. Mas eu acho que é forte para o ritmo que você está pretendendo. Não, não. Vamos que eu estou bem. Cara... É como eu te digo. Quem nunca. É quem não. Na verdade, quem nunca. Mas na verdade, o que eu tenho para te falar, cara, eu nunca treinei para uma maratona. Eu sempre corri. Treinar para uma maratona eu acho totalmente diferente. Essa disciplina aí de treino que vocês têm, que eu acho assim, é muito show, porque te leva realmente a chegar à tua meta tranquilo, entendeu? Aquele, o 2019, eu corri a maratona. Assim como 2018... Não, em 2019 eu corri duas maratonas. Assim como 2018 eu também corri. Mas eu nunca tive meta de correr maratona. Eu nunca quis correr maratona. Entendeu? Eu corri para registrar. Eu corri uma maratona. Mas hoje, na verdade, se eu fosse fazer uma maratona, com certeza eu ia fazer o mesmo planejamento que eu estou fazendo hoje para o triatlo, entendeu? Aí seria diferente. Eu acredito muito que o volume, ele influencia muito. Mas não é o volume todos os dias. O volume no dia é certo, entendeu? E aí que traz a diferença. Não adianta todos os dias você fazer volume que você vai chegar quebrado. Está me mijando, então? Não. Eu só estou te orientando, na verdade. A gente chega cansado. A gente não chega no 100% do teu poder, na verdade, né, cara? O que acontece? Hoje a tecnologia está aí, cara. Ela mesma te diz assim, o cara que vai quebrar. Ela mesma te diz, o dia está demais, entendeu? Tu vai ter que baixar. Senão tu não vai chegar lá. E dito e feito, cara. Tu não faz uma coisa errada, no outro dia tu está lesionado. Por isso que eu baixei o volume em novembro do ano passado. Eu ia chegar lesionado, entendeu? Então não adianta. Ia parar seis meses depois. Não, não. Não vale a pena. O Jônes também baixou o volume em dezembro, né? Mas o Jônes baixou, eu sei porquê. Se assustou. Ele viu que é lesionado, esse óbvio. É. Na verdade, Angelo, eu vou deixar meus parabéns para ti. Foi tu que ganhou o desafio do ano passado, né? Era um desafio sério, cara. Eu estou tendo a ver numa chão da Jô. É uma faja, Jô. Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. É que a pandemia não deixou. A pandemia não deixou. Eu não sei que eu vou ter uma faja em público assim, mas já que tu citou, né? Não, não. Minha promessa é dívida. Eu vou deixar. Só não dá para a Marinelso. Porque a Marinelso não estava no plano. Isso aí é ele que escolhe, Fabrício. Não é ele que escolhe, cara. Ah, comida... É ela que manda. Ah, Fabrício. Hoje eu vou aproveitar e perguntar para o Fabrício. Fabrício, você falou que não treina para maratona, porque você tinha que registrar a marca. Eu falei, é, cara. Tu quer aparecer lá em Bagé como o primeiro maratonista, o primeiro Iron Man? Que negócio é esse, meu velho? Não, não, não. Lá em Bagé tem cara forte, cara. Lá em Bagé tem fobá. Lá em Bagé não é meu. Aí que está lá. Em Bagé eu não sou o único louco. Tem mais louco lá, né, cara? Tem mais louco que eu, cara. E aí que é legal, entendeu? Quando dizem assim. Ah, se eu sou louco, então tu não viu fulano e tal. E aí que é bom, entendeu? A galera lá corre bem, cara. Corre bem. Correr, correr, pedalar, pedalam bem. Natação, porque a gente não é muito de natação, porque não tem onde nadar, né? Mas a galera pedala e nada bem, cara. São bons, cara. Vai, mas responde aí, Angelo. Está faltando tudo. Tá. Não. Eu comecei na corrida ali, todo mundo já... Quem já acompanha o podcast já sabe. Mas quem não sabe... Eu comecei também por qualidade de vida, para emagrecer e tudo mais. Vocês têm um podcast? É, cara... Oh, esse podcast é o podcast mais famoso no bairro São José em Passo Fundo. Tem três pessoas que escutam aqui. Cara, e eu lá em 2015, eu comecei por qualidade de vida, que nem o Jones, assim, para perder peso, para ganhar alguns anos de vida aí que eu estava perdendo, devido às cumilances e tudo mais. E, com o decorrer do tempo, eu posso dizer que eu fui enlouquecendo com a corrida, tá? Porque, na qualidade de vida, eu passei para a parte de querer, no primeiro momento, assim, perseguir os outros. O perseguir é o querer ganhar das pessoas. Eu era louco desse jeito, é que nem eu falei. Eu vi o Fabrício, eu vi o Jones, e eu não via pessoas... Eu via pessoas que eu tinha que me espelhar para evoluir, para chegar neles, mas eu queria chegar neles para ganhar deles. Hoje eu já penso diferente, cara. Hoje eu quero chegar neles, mas não é porque eu quero ganhar deles. Eu quero acompanhar eles. Não, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade, você é honesto, você é honesto. Só que hoje, eles têm que me acompanhar, né? Menos o Fabrício. O Fabrício aí é o cara que... Não, não, não. Eu acho que ele já foi, hein? Eu acho que ele já foi e... Já, já estou aposentado. Mas o gringo é bicho sério, cara. O gringo ali, se focar dois meses ali em intensidade, ele vai embora também, cara. Então, na verdade, hoje a minha loucura é eu conseguir evoluir. Eu brigo por segundos, toda semana. Toda semana eu quero estar algum segundo mais rápido do que eu estava semana passada. Então é essa loucura que me domina hoje na corrida. Por isso que eu falei antes que eu trocaria todo o volume do mês aí pela intensidade. Porque hoje é o... Digamos assim, não que eu não goste de sair e rodar, bater um papo. Cara, eu adoro. Só que assim, o que me motiva hoje é falar bem assim, ó. Tem uns 5km ali, vamos fazer para rasgar agora. Opa, vamos embora. E olha que eu nem gosto de quilômetros. A gente não está confundindo, hein? Sair com o chão não é sem bater papo, mano. Sair com a volta. Não é, cara. Bater papo é outra história que a gente faz aqui. Não, eu estou falando que independente do treino, cara. Eu não ignoro ele porque ele não vai levar no que eu quero. Porque tem gente que, ah, a rodagem não vai me ajudar na intensidade. Mentira, vai ajudar na intensidade. É que nem o Fabrício falou. É o momento do corpo dar aquela descansada numa rodagem mais leve. Intensidade vai ter... Quando vier o treino em intensidade, tu vai estar preparado para suportar o treino. Não foi o que aconteceu hoje para mim na pista, né? Mas, teoricamente, é assim a busca, sabe? Então, hoje eu busco essa intensidade. É a minha menininha dos olhos, assim, na corrida hoje. E aí você não tem qualidade de vida, né? Aquela pergunta que você provocou. Tu quer performance se você não quer qualidade de vida, né? É que nem o Fabrício. O Fabrício, por exemplo, ele treina de manhã, de tarde, de noite. Não sei se sobe o tempo para trabalhar. Não vou falar de outras coisas. Mas tu sabe, cara. Não pode saber disso. Mas vou dizer uma coisa para vocês, cara. Meu primeiro objetivo é o trabalho. Segundo, eu aproveito, né, cara? Tem que aproveitar, senão eu vou... Pra quê? Trabalhar? Ah, mas o esporte, cara, em geral... Eu vi... Todo mundo que me pergunta onde eu trabalho. Ô, Angelo, correr é legal? Então, ó... Se tu não corre, não é legal. Não quer começar por um esporte que vai te dar prazer, vai para a bicicleta. A bicicleta, a natação vai te dar um prazer melhor. Posso estar mentindo, Fabrício? Tu conhece os dois melhores? Não, cara. Eu tenho uma opinião totalmente diferente, cara. Tu já viu a quantidade de amigos que tu já conseguiu depois que começou a correr? Tu já viu? Mas amigos, cara. Amigos, amigos. Geral, assim. Não, não. Mas eu estou dizendo a atividade em si, separada. Só. Tu pegar, botar um tênis e sair e correr. Tu nunca correu na vida. Cara, tu vai chegar em casa alanhado, cheio de cor. No dia seguinte é muito pior. No dia seguinte tu está se arrastando, cara. Agora vai pedalar 10 quilômetros de volta sem nunca ter pedalado. No outro dia... Não. No outro dia... Cara... Tá louco? Tu chega como não tem bunda? Não tem bunda. Ali tu doou. Ali tu doou tudo. A bunda do seguinte é melhor. A bunda do seguinte é melhor. Não vai no olho, cara. Não vai no olho. Porque a intensidade da bike, apesar de tu fazer, às vezes, 20 quilômetros em duas horas, cara, ela dói mais do que tu andar os 100 quilômetros. É, depende, cara. Tu depende. É uma questão de costume. É variável. É, eu sou obrigado a concordar com o palestrinho aí, hoje. Se eu fosse escolher um esporte por prazer, seria bike. Bike porque tu desenvolve muito mais. Pra mim, no meu caso, né? Se eu pegar... Eu já andei de bike, de MTB, né? Não foi na Speed. E aí tu... Cara, a corrida tu tá sempre forçando. A bike, se tu tá de boa... Mesmo correndo de boa, tu tá sempre fazendo esforça. A bike tem aquele momento que morra abaixo, tu dá aquela paradinha, toma uma água. Cara, não treinando sério, tá, Fabrício? Não treinando sério. Ah, tá, 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 tá. Bem leve, bem leve. É, correr de boa. Não, mas vou te dizer... Pode falar. Vou te dizer, Jones, que nem de leve, nem de leve. Cara, a bike é a mesma coisa que a corrida, cara. Tu vai ver alguém subindo numa lomba ali, melhor que tu. Tu vai querer subir melhor que o cara. Cara, não tem passeio. Vai empurrar a bicicleta na subida. Não tem, tu não vai querer... Não vai... Tu não vai querer empurrar a bicicleta na subida. Tu vai ver que tem um monte de gente pedalando ali. Que, bora, você começou e tá subindo melhor que eu. E aí, do outro dia, tu vai querer pegar a bike de novo. Cara, é o mesmo vício. É o mesmo vício da corrida. Ah, mas isso aí é a sequela do esporte. É, não, mas isso aí é a sequela do esporte. O cara vai começando a fazer, o cara vai sequelando e vai ficando louco. Deixa eu falar uma coisa. Cara, eu conheci o Jones, cara. E o Ângelo. Cara, eu admiro esse louco, cara. E o Vicente também. Vicente, apesar de eu ter pouco contato com ele, tinha os caras só doentes. O Aizan, eu não vi ainda. Mas, cara, os caras começaram a tomar café da manhã corrida, cara. Cara, daqui a pouco estavam mais do que eu. Eu sou louco, eu sou louco. O Vicente, uma vez, eu vi ele fazendo 10 quilômetros na pista lá. Eu acho que era mais de 10, eu acho. Treinando pra maratona na pista do 7. O cara fazendo voltinha ali. Tic, 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 tic. Os caras são loucos, cara. Os caras são loucos. Broder, quer que eu te diga o que eu já fiz ali? No 7 ali, fazendo voltinha na pista, cara. Mas aí é pra treinar perna e treinar cabeça também. Eu fiz 22k, cara. Ah, tá louco. Aizan, por favor, fala teu treino em pista aí, o maior. Eu sou um pouquinho acima de 30 pra ajeitar a cabeça nesse namorato. O meu esporte é bebê vinho, tá, Fabrício? Eu não sou dessa vibe, não. O meu esporte é beber vinho e daí de vez em quando eu corro aí. Não tem, não, só dessa levada. Eu sei, eu sei. Vai no olho, vai no olho. Uma vez eu fui parar ali na casa do Ângelo. Passei um final de semana ali com o evento que tinha lá. Cara, eu só respirei esporte, cara. Só respirei esporte. E aí que é o legal, entendeu? O legal do esporte. Cara, quem não sabe nada do esporte fica doente. É que nem tu falar de tecnologia. É que nem tu falar de direito. É que nem tu falar de medicina. Cara, quem não estuda o negócio, quem não gosta, vai ficar boiando, não vai gostar. É que nem tu falar de cerveja, entendeu? Mas quem respira um pouquinho, quem já um dia saiu pra correr, ele vai parar e vai escutar, entendeu? É tentar só alegria. Claro, depois da dor, né? Menos quando o Jônis vem aqui. A gente não fala de esporte, só fala de comida. Eu só fico dando comida pra ele pra ver se ele engorda. Mas, Pat, deixar mais forte. Beleza, mas agora vamos deixar, vamos falar sobre um desafio que estamos fazendo aí, os três. Os três, não. Que três, né? Eu olhei os três em cima, no visor aí. Um desafio que nós cinco nos metemos agora em 2021. Onde a gente teve a brilhante ideia aí de correr 3 mil quilômetros em 2021. E esses 3 mil quilômetros aí dá uma média de 250 quilômetros mês, né? E o primeiro mês já passou. E eu vou passar algumas parciais aqui. E conforme eu vou passando a parcial do integrante, né? Eu vou dizer se está dentro da meta ou fora da meta. E o integrante tem direito de defesa. E os demais tem direito de ataque, se quiserem, em relação ao integrante. Fiquem à vontade nesse meio tempo, tá? Então, em último lugar, mas não menos importante. No mês de janeiro. Ele vai dar uma desculpinha que é triatleta, pra começar, né? Sem citar nome dele. Mas temos o doutor Fabrício aí, com 184 quilômetros e 990 metros. E aí, Fabrício? Está bem abaixo da meta aí, cara. O que o senhor diz em relação a... Foi dentro do esperado pro senhor? Foi um pouco abaixo, um pouco acima? Na verdade, eu caí nesse 3 mil, esse ano. Esperando fazer um volume bom. Mas eu sou daquele cara da constância, né, cara? Não adianta eu fazer... O primeiro mês eu fazer 300 e chegar no segundo mês fazer 100. Opa, senti uma indireta aí, hein? Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Me esperem que eu vou chegar. Não adianta. É legal você chegar no objetivo. Não interessa quanto. O dia que eu precisar fazer 50, eu vou fazer 50. Mas agora, não vou caminhar até a padaria. Eu não. Eu vou sair pra fazer treino. Treino. 2 quilômetros pra mim não é treino. Corrida é de corrida. Corrida é corrida. Caminhada é caminhada. Beleza. Então, vamos lá pra pessoa que está em penúltimo, mas feliz. Com 204 quilômetros e 800 metros, temos o doutor Aison em quarto lugar aí no mês de janeiro. O que o senhor tem a dizer aí? Foi dentro do esperado? Foi abaixo do esperado? Fica à vontade. O início de ano foi meio lento, né? Aí até o projeto tem estimulado. Como eu sempre digo, eu estou tranquilo em penúltimo, né? Essa é a minha meta. Isso vem de uma história de um cara, de um francês lá que corria kart. E aí os caras estavam lá, passavam uma, duas, três, quatro voltas e ele vinha na tocada dele, super sossegado. De repente, o líder se enlouqueceu e bateu na traseira dele. Falei, porra, meu. Estava tão tranquilo em penúltimo. O que isso aí vai atrapalhar a vida aqui? Então, serve para o projeto. Jones, Angelo, que estão querendo fazer muito volume agora, vão devagar, galera. Não vai bater no velho em penúltimo. Deixa eu tranquilo ali. Mas eu acho que, assim, para o meu objetivo de correr maratona lá pelas quatro horas, quatro horas e pouco, está tranquilo. Estou preocupado com os caras que querem correr maratona duas horas e cinquenta e nove. Já estão, pela segunda semana, ficando para trás do velho aqui. Cara, me preocupa. Está me preocupando demais isso. Os caras não são fáceis, cara. Sou juvenil, sou juvenil, Aison. Aison, sou juvenil ainda. Eu acho, eu acho, eu acho. Eles não se criaram no Pinhal lá. Eles não conhecem o Pinhal. Conhece, não conhece. Não, não, vocês dois aí, os dois que já falaram aí, não me responderam. Ficou mais ou menos dentro do previsto? Ficou melhor? Ficou pior? A quilometragem era mais ou menos o que vocês esperavam ou não? Eu até achei muito, até a quilometragem. Eu estou em uma planilha com os três esportes juntos, né, cara? Então, eu estou tentando manter todos. Mas tem dias que não dá, cara. Tem dias que tem que abrir mão do escolher ou se quebrar ou fazer um treino quebrado também. Então, eu prefiro parar. Eu mesmo digo, não, não dá. Mas tá bom, tá bom, 180 tá bom. Achei que até fosse menos. Sim. E aí, Aison? E pra ti? Cara, estou correndo muito, né? Minha média dos últimos, desde que eu comecei a correr maratona, é 1.500 quilômetros ano. Ou seja, 200 quilômetros é só em período, só na periodização mesmo. Foi uma pré-temporada fantástica, janeiro aí, correndo esses 204 quilômetros. Foi muito além do que eu esperava. Até que eu estava voltando de lesão. Então, o desafio me estimulou bastante a fazer uma base boa. E eu vou tentar manter isso em fevereiro pra ver se eu consigo reduzir peso. Eu nunca sou muito vagabundo pra perder peso. Então, o volume tá ajudando nisso, cara. E, obviamente, né, Angelo? Aquilo que eu sempre digo, né? Se tu sai pra fazer 4, eu passo 4.1. É, mano. É o que os números dizem, né? Porque em terceiro lugar, esse que vos falo aqui, o doutor Angelo, aqui, ó. Fiquei 235 quilômetros e 570 metros. Fiquei 15 quilômetros aí da meta, mas da minha parte, dentro do esperado. Eu já sabia que eu não ia bater a meta agora em janeiro. Então, a verdade e a minha ideia aí, ó, crescendo devagarinho, esperar aquele pessoal que sempre larga forte e dá aquela quebrada ali no meio, autoestimulada. Uma pergunta, Angelo, dentro do negócio aí. Obrigado. Tu tá com o teu planejamento com a treinadora também ou não? De chegar o volume? Então, aí que tá. A diferença é essa, entendeu? Tu vai chegar todos os dias, toda semana tu tem um certo nível de quilômetro pra fazer. Não dá pra fazer mais nem menos, né, cara? Se não quebra, não adianta. Eu, a quilometragem da planilha é quase religiosa, cara. Eu não... É que nem eu falei no último episódio do podcast, cara. Se eu errar em quilometragem, é no longo e é um quilômetro ou dois no máximo. Mas é assim, ó. É dentro do que é permitido, entre aspas, por ela, sabe? Se o papo tá bom e tá tranquilo, pode fazer um quilômetro, dois, que não tem problema. Mas é isso. Não, não. Não, não. Vida louca, vida louca. Estourar posterior de couro e detonar joelho. Fora aí, tá testemunha. Joelho. Joelho não é bagarão. É de novo. Mas o que é o planilha que tem com a roça, você não vai chegar a 3 mil quilômetros no ano, né? Você é consciente disso, né? Não, falando na real mesmo. Se você tiver uma maratona pra esse ano, pensando na tua planilha com a tua treinadora, você não chega aos 3 mil quilômetros. Não é essa a meta do treinamento. A meta é o 2 horas e 59, né? É, mas vamos ver, né? Vamos ver o volume que ela vai passar. Não vai arregar. Não vai arregar. Cara, mas uma mudança que eu posso dizer significativa pra roça em relação a... Antes da pandemia. Antes da pandemia eu rodava a 45 quilômetros por semana. Na pandemia ela me botou a rodar 55 a 65, cara. Então, ela aumentou muito o volume durante a pandemia. Mas é porque não tem prova também, né? Pode ser, pode ser. Ela tem que baixar, né? Ela tem que aumentar a velocidade também. A intensidade também que tem que aumentar. Tipo assim, ela... Aí o condicionamento fica no volume, né? É, e ela falou... Ela me perguntou agora se o volume tava ok em relação aos últimos meses. Eu falei que já tô bem adaptado, tá tranquilo. E ela falou, vamos manter. Vamos manter. Deu uma seguradinha agora em janeiro. Mas a pandemia de fevereiro já... O volume já voltou meio que o normal, assim. Só os ritmos que estão bem, mas tranquilo. Mas tu sabe, cara, que uma coisa que fez bem pra mim... Pra mim, psicológico, na verdade. É treinar por tempo. Eu não treino mais por quilometragem. Eu treino por tempo. Agora não interessa o quanto eu for fazer lá. Eu sei que eu tenho que fazer tanto tempo. E aí eu vou dividindo o tempo na... Pelo relógio vai dividindo. É tanto tempo na Zona Natal. Tanto tempo na Zona Natal. E acaba dando oito, dez. Aí eu não pego mais na cabeça. O que eu tenho que fazer? Dez quilômetros. Ah, chegava nove e cinquenta e nove. Eu não vou acabar. E eu acabo agora com nove e cinquenta e nove. Não acabo com dez. Ô, Fabrício. É que a minha mulher não permite eu ir nas zonas, cara. Eu tenho que correr pela distância mesmo. É diferente. Cara, casado é bucha, cara. É brincadeira. Mas vamos lá, cara. O próximo aí, o segundo colocado no mês de janeiro de 2021. Do nosso desafio, três mil quilômetros aí. É o digníssimo aí, doutor Vicente. Fez exatamente duzentos quilômetros e cem metros. É, doutor Vicente. Como é que foi o mês de janeiro do senhor aí? Cara, foi dentro das expectativas. Na verdade, eu não esperava fazer muita coisa a mais que os duzentos e cinquenta, né? Que era o objetivo do mês. Até porque, pra mim, sempre janeiro, fevereiro, uma pontinha de março, são meses bastante complicados. Porque, pra mim, implica em correr numa época onde eu lido com o meu maior ponto fraco, que é o calor. Eu me dou bem em subida, me dou bem no vento contra, me dou bem na areia. Não tenho problema nessas adversidades, mas o calor, ele acaba pegando. E o extremo contrário, o frio em grande quantidade, uma temperatura bem baixa, um extremo, me favorece muito. Eu sei que muita gente não gosta de correr no frio, mas, pra mim, correr no frio é onde eu performo melhor, onde eu me dou melhor. Então, assim, levando isso em conta, janeiro, eu ter feito a meta, ter feito os duzentos e cinquenta K, pra mim, tá excelente. Eu vou fazer essa vibe também agora no mês de fevereiro, tentando manter a média. Pra lá, nos meses mais frios, no meio do ano, eu ter mais uma gordura pra ir pro segundo semestre. Mas eu queria fazer uma... Só fazer uma colocação aqui, que é algo que eu mandei num áudio no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos aqui, o grupo de WhatsApp. Eu mandei áudio hoje, mas eu quero formalizar aqui em público, que, pra mim, nós temos uma disputa entre quatro aqui. Porque nós temos um atleta no grupo que, pra mim, é or concur, não entra nessa briga. O cara que faz corrida, que pedala e que nada, que faz essas três coisas, pra mim, ele já tá acima dos outros, independente da quilometragem que ele faça, entendeu? Pela disciplina e por tudo que implica você fazer um treinamento pra ser triatleta. Então, pra mim, o Fabrício, ele tá em quinto na nossa colocação aqui na corrida. Mas, pra mim, eu acho que os outros quatro aqui tem que remar muito pra chegar no nível desse cara. Enfim, só queria deixar isso registrado. Cada um com seus problemas. Cara, eu aceitaria falar que ele respeitava a tua opinião, o Vicente e tudo mais, mas o cara é triatleta, cara. Não tem como respeitar isso, cara. Uma pergunta, Vicente. Uma pergunta, Vicente, que eu tenho pra te fazer. Tu acha que, pra fazer uma prova, por exemplo, no calor, tu tem que treinar 100% no calor ou não? Cara, princípio da especificidade, né? Você treinar nas condições da prova que você vai fazer. Então, eu não vou dizer que 100% do treinamento, se eu fosse fazer uma prova no calor, 100% do treinamento eu ia fazer no calor. Mas, os principais treinos, eu iria buscar fazendo uma temperatura compatível com a temperatura da prova. Eu tenho a mesma dificuldade que tu, Vicente, na verdade. E eu percebi que uma das TTT que eu fiz... Ah, eu tive muita dificuldade pra acabar a TTT, cara. Me subiu o calor, assim, e eu aqueci, aqueci. E aí, eu comecei no outro ano que eu treinei, eu fiz uma coisa, eu não fiz nenhum treino no calor. Não fiz nenhum treino no calor. Tudo ou na esteira, ou no ar-condicionado, ou à noite. E tu sabe que eu rendi bem mais. Eu rendi bem mais pelo fator, assim, ó... Foi só aquele pack naquele dia, entendeu? E eu não vinha com desgaste físico dos treinos no calor. E eu sempre treinei na praia, no calor, no horário da prova. Cara, eu sempre, sempre sofri no calor. E agora, eu não sei. Aconteceu comigo isso, entendeu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Entendi. Levantei a mão aqui pra pedir licença e pra falar uma frase famosa da minha treinadora sobre a prova específica aí, a TTT. Perguntaram pra ela se era interessante treinar o meio-dia. Pra treinar o princípio da especificidade. Como é que é? O princípio do que mesmo? Especificidade. Obrigado. É isso aí. E a frase dela é bem famosa aqui na assessoria, cara. Que a frase dela é a seguinte. Por que que tu vai sofrer por antecipação? Ela falou pra fazer exatamente o que o Fabrício fez. Evitar o calor ao máximo e deixar passar a atenção no dia. Não... Pra alguns funcionam e de repente pra outros não, né? E daí vai de cada um. Sim, claro. Velho, eu não sei. Eu só experimentando isso, cara. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre isso. O ano que eu performei absurdamente pras minhas condições foi o ano que eu treinei 100% dos meus treinos em esteira. Eu fazia treino de 32 quilômetros em esteira, treino de 10 em esteira, treino de 8 em esteira. Acumulado com musculação e, cara, eu tava voando. Pode dizer, vai pra rua, vai pro calor, vai pro frio, cara. Corri em todos esses locais, até Porto Alegre, em março, que é um calor desgraçado. E fiz tempo, pra mim, bom, né? Então, cara, não sei, cara. Não sei se tem... Se isso é uma constante que, pra Amador, se é lá tão importante. Porque eu acho que daqui a pouco a nossa motivação, o foco, acaba importando mais pra Amador. Sinceridade. Eu acho que, pelo menos, tu tem que visitar um pouco, tá? Pra saber, pra preparar a cabeça pro que tu vai esperar lá. É assim, tu tem que estar preparado, pelo menos, saber o que é o calor. Eu fiz alguns treinos no calor, pra TTT. Pela parte psicológica, né, Joane? É, eu fiz treino na praia, no calor. Assim, mas foram, assim, 5% os treinos, 10% os treinos, no máximo, tá? Mas, pra não me pegar de surpresa. Pra eu saber como é que o meu corpo ia reagir. Então, eu fiz um longo de 5 horas na praia. Com calor. De 50 quilômetros na praia. E eu sabia como é que o corpo ia reagir. Então, não ia ser surpresa, a prova não ia ser uma surpresa. Eu não queria ter essa surpresa na prova. Eu queria ser, se acontecesse alguma coisa, eu já tava preparado. Eu concordo que não é bom treinar todo, porque tu vai desgastar muito o corpo. Não adianta dar pancada antes. Não é a hora, né, Angelo? Não é o momento. Não é o momento, né, Islan? É isso aí. Mas eu acho que tu dá uma visitadinha pra tu saber o que tá te esperando. Mesma coisa a uphill. Não adianta tu treinar na pista e tu não saber como é que o corpo vai reagir na subida. Porque é outro tipo de corrida na subida. Então, eu acho interessante. Tu tem que visitar um pouco o que te espera. Tanto frio, calor, subida, areia, que seja. Ou trilha, né, são tudo corridas, mas são corridas diferentes. Sim. Tá, pra nós finalizar aí os cinco integrantes aí do desafio 3000km 2021, vamos pro cara que ganhou janeiro. Mas todo mundo já sabe onde é que vai dar, né? Doutor Jôni. Doutor Jôni. Dos 350km e 20m. E o que o senhor tem a dizer aí sobre o seu mês de janeiro, que por coincidência foi exatamente a mesma quilometragem no primeiro mês lá do profundo de quilômetros do ano passado. Falei. Eu já... Eu já... Cara... Ângelo, 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 uma charadinha, Ângelo. Animal que se encontra no Aras, mais país sul-americano. Tempo. Cavalo, cavalo, cavalo. Paraguai, Paraguai. Opa, desculpa. Desculpa aí. Mas, assim, o que me ajudou foi ter colocado a meta da constância de todo dia. Sofri muito nas duas primeiras semanas. E aí depois, claro, a velocidade, a intensidade não melhorou quase nada. Mas, assim, encaixou. Encaixou. Tanto é que eu tô correndo todo dia e, assim, tranquilo. Assim, não sinto dor, não sinto nada. Pode ser que eu, lá na frente, eu vou sentir um reflexo. Mas, até o momento, tá tranquilo. Eu já pus aí um desafiozinho pra fevereiro aí, que os colegas já estão sabendo aí. E já tô... E já tenho engatilhado um pra março aí. Umas cem milhas aí pra março também, que tá engatilhado também. Não, dá spoiler, cara. Dá spoiler. Até março. É que o negócio é mais violento em março ainda. Mas, até março, o negócio tá garantido. Já acho que, até março, eu faço um terço da meta. Aí, já tá tranquilo. Procurem a meta do Jones esse mês aí no... Arroba, projeto2h59 no Instagram. E que eu já sabia a meta dele. Que ele já falou que é 400 quilômetros do mês. Valeu, Jones. Fevereiro, cara. Como é que estamos em fevereiro? Em fevereiro eu vou passar rapidamente aqui, tá? Quinto lugar, Fabrício, com 6 quilômetros e 500 metros. Lembrando que é dia 3 de fevereiro, né, cara? Então, estamos no início do mês, hein? O Vicente tem 18 quilômetros e 100 metros. Eu tenho 21 quilômetros e 200. O Aislam, 22 e 900. E o Jones, 43 e 600. Lembrando que é o dia 3 hoje, hein? É dia 3. Tu tem o treino de janeiro aqui, se eu não tiver vergonha. Que treino de janeiro? Quanto a... Segunda. Ah, não. Segunda não. Tá certo. É, tá certo. Quanto a minha quilometragem, eu só quero falar uma coisa. Será? O cara esconde o treino, cara. Não é fácil. Os caras que escondem o treino não é fácil. Guerra psicológica, cara. Tô cagando pra vocês. Desculpa, não sei nem se eu podia falar palavrão. Não tô nem aí pra vocês. É guerra psicológica. Agora pode. Agora pode. Não, até mesmo. Bom, cara. Já estamos com uma hora e meia aí de live. Vamos para os encerramentos, hein? Vamos para os comentários finais, tá? Eu vou falar primeiro, pra finalizar, e depois eu passo a palavra pra vocês, tá? Primeiro eu quero agradecer aí a disponibilidade dos três aí, que normalmente não participam das gravações comigo e com o Jones aí. Muito obrigado aí pela parceria aí nessa conversa de hoje. É uma conversa pra, digamos assim, apresentar vocês ao nosso público, que provavelmente tem umas 40 pessoas ou 30, depende dos familiares que querem escutar nós ao longo de semana. Mas, então, é pra apresentar vocês pra eles e dizer que a ideia, de repente, é todo mês a gente trocar uma ideia sobre o nosso desafio, como é que ele tá rolando, o que que tá acontecendo nele e colocar algum outro assunto aí. A gente já pensou num assunto até pro próximo, que é, de repente, até convido ao Marinels aí que nós temos uma história muito engraçada hoje, né? Hoje pra comentar sobre, que é o casamento e a corrida, tudo que influencia ali. E, então, novamente, um muito obrigado pra vocês aí. E eu só tenho três coisas pra falar pra vocês, quatro coisas, uma pra cada um. O primeiro pro Vicente, sempre muito bem-vindo. Com essa tua voz, e se tu quiser, paga um bom jantar pra ti. Pro Aizan. Pro Aizan, fala pra ele que ele é treinador, eu tô querendo me quebrar no meio, mas... Tá valendo, se é pra fazer tu se movimentar, tá valendo. Pro Fabrício, que eu faço assim embaixo do que o Vicente falou aí, eu acho que no... Eu acho que tá todo mundo brigando pelo segundo lugar mesmo, tá? Eu acho que tem o cara aí que é o exemplo pra todo mundo aí, que tem dois treinos diários aí, eu acho que é... Pra amador isso não é brincadeira, eu acho que é algo a ser seguido mesmo, um baita exemplo. E pro Jones é... Ah, cara, logo te alcanço, fica tranquilo aí, que já... Então agora eu vou passar a palavra pra vocês, Vicente aí, cara. Fica à vontade aí, pras considerações sinais aí, cara. Pessoal, considerações sinais, nada muito a acrescentar, só agradecer. Valeu pelo convite aí dos donos da casa, né, do projeto 2 horas e 59, de estarem recebendo a gente nesse nosso desafio paralelo. Um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês quatro e, com certeza, vamos mantendo essa rotina da gente conversar online, da gente falar a respeito do desafio, porque a constância que faz a gente bater as nossas metas. Então, aqui eu não tô só com quatro atletas, tô com quatro amigos, quatro parceiros e tenho certeza que no final do ano, se a gente não chegar aos 3 mil quilômetros, ou se a gente passar dessa marca, ou se a gente faltar pouco pra atingir essa marca, enfim, eu tenho certeza que todo mundo aqui, durante todo o processo, vai ter se divertido e vai ter feito o seu melhor, com toda certeza. Valeu, pessoal, foi um prazer. Eu achei que o Vicente ia falar assim, eu tenho certeza que no final do ano, independente do que acontecer, vai ter um assado pra nós comer, uma carne uruguaia... Cara, vamos fazer, vamos fazer. Não vai ser no final do ano, não. Não vai ser no final do ano, nós vamos fazer isso depois da Maratona de Porto Alegre. Tá marcado. Ô, Joaneiro, ô, Joaneiro, parece que pra ele fazer o assado ele trocar uma meia dúzia de sopa, né? Se não, ele não paga o assado, cara. Aí, Luan, a palavra é tua aí, cara. Bom, obrigado aí, galera, é um prazer estar com vocês nesse desafio, né, nesse grupo aí, trocando experiência, parceria, dando risada, acho que é isso aí, cara, acho que o esporte também tem esse viés de a gente se estimular aí, um apoiar o outro, né? A gente manter o cavalo paraguaio na frente, não deixar ele desistir. E é isso, cara, só alegria aí, um grupo bacana, pessoas do bem aí, novos amigos, né? Vicente, o nosso triatleta Fabrício aí, cara, e que todos tenhamos um baita ano aí sem lesões e que a gente consiga chegar nas nossas metas aí, né? Não só profissionais no esporte, mas ter um ano bacana aí pra todos nós aí. Um prazer estar com vocês. Beleza. Fabrício, a palavra é tua, cara. Eita. Tchê, gurizada, eu tenho só a agradecer a vocês, cara, sou grato mesmo a vocês, na verdade, pelas palavras que vocês falaram, acabaram de falar ainda. Cara, não sou nada disso, na verdade, eu faço porque eu gosto mesmo. Eu sempre gostei do esporte e, tipo, não sou ninguém, cara, ninguém diferente de ninguém, na verdade, eu sou só um cara, mais um, mais um louco que gosta do esporte. Faço tudo pra ficar no esporte. E agradecer a parceria de vocês aí, eu acho que tem muita coisa pra gente fazer, tem muita história pra contar. Cara, a gente tem história assim, ó, que dá pra incluir muita gente aí, apesar de a gente já ter passado bons tempos aí, já viajamos juntos, já contamos história de TTP, já, cara, tem muita história pra contar. Eu acho que seria uma parceria mesmo a gente continuar, de repente mês que vem tem outra, e tal, e as conversas vão rolando, sempre vai ter história pra contar. E eu acho que é isso que é o bom do esporte que a gente tá fazendo, né, cara? A corrida nunca vai ser, ah, corri ontem só assim, ou teve chuva, ou teve vento, ou teve algum imprevisto, e por aí vai, né, cara? Não é todo dia que a gente consegue ficar igual, né? Então, obrigado pela parceria de vocês, aí o Aisland, eu não conheci o Aisland ainda, apesar de não conhecer, eu digo, vai, daqui a pouco eu boto alguma coisa lá no grupo lá do WhatsApp, lá, e o cara vai pensar, pá, o que o cara pode pensar? Ah, se não tem um mala. Não sei, na verdade, Aisland, pá, eu vou correr sempre rindo, cara, sempre rindo, não tenho objetivo, eu metia comigo mesmo. Na verdade, cara, eu sempre vou correr pelo meu objetivo, eu nunca vi esses caras na prova, eu nunca vi o Jones na prova, eu só vi, uma vez eu vi o Jones na prova, acho que foi uma noturna, que ele me falou assim, ó, tchê, eu só vi as tuas pegadas atrás, eu digo, ah, nem tinha ter visto. Pô, tem muitas, foi o meu primeiro sub-20, Fabrício. Aposto que ele passou por ti gritando, no final tem comida, velho, pura! Não, mas é, não, mas é, e a motivação, cara, a minha motivação hoje é ver os meus amigos correndo, cara, meus amigos correndo, eu não, tchê, o que eu consegui já de amigos, cara, por essa passada aí, que às vezes o Ângelo posta alguma coisa lá no Instagram, lá, e os caras vêm me perguntar, mas tchê, mas tu faz isso, vai ficar, tchê, só tem alegria, cara, eu só dou risada, eu, a gente sabe a motivação da gente mesmo, cada um tem a sua aí, eu sei que hoje é chegar nos 3 mil, ah, mas se não der, eu vou chegar nos 500, se não der, cara, pelo menos eu tô ativo, tô, todos os dias, né, cara, pensando em alguma coisa, cara, pensamento é muito forte. Obrigado, obrigado a vocês aí, pela parceria. Oi? Até mulher que arranjou no esporte, né, tchê? Ah, não, aí não tem como ficar fora, né, cara? Não tem como ficar fora, mas ela veio, ela fica louca comigo, ela fica louca, mas é, faz parte, né? Se o Fabrício bobear, é que nem eu, cara, se nós bobear na corrida, a mulherada passa, cara. Ah, não, passa, não, não. Não, 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 e pior não é, Ângelo, eu saio pra nadar, e aí eu sempre digo que vou ganhar, né? Mas, cara, até hoje eu não consegui, cara, e ela brincando, não, é bravo, é bravo, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Uma abraçada de cada vez. É, uma abraçada de cada vez. É isso aí, doutor Jones, só a palavra aí, cara. Cara, não tenho muito o que falar, só eu acho que eu sou um grande beneficiado de estar presente com vocês aqui nesse grupo, porque eu sei o que eu já passei, então só tenho a agradecer a vocês, porque se hoje eu estou lá na frente, muito longe de vocês, não vejo nem sombra, a culpa é só de vocês mesmos. É, senão eu não estaria lá, se não fosse, então... Começou humilde, né? Agradeço a presença, agradeço a presença de todo mundo aqui, baita conversa, eu, pra mim, tá fechado todo mês, tá fechado todo mês, é só nós acertar os horários ali, dar uns ajustes. Não, o horário tá perfeito. É, então, tá, pra mim, tá, pra mim é um grande prazer conversar com vocês aí. Valeu, Guizão. Pô, pra mim o horário pode ser até meia hora mais tarde, você vai quebrar o treino do Jones outro dia de manhã, pode ser tipo começar a meia manhã, tranquilão. Vou correr igual amanhã. Então tá, galera, valeu aí, uma boa semana pra vocês, bons treinos, bons treinos. Quem está nos assistindo aí no canal, corre professor aí, por favor. Curtir o vídeo, compartilhar, manda pros amigos, né, e nos procure nos agregadores de podcast aí, estamos em praticamente todos aí, Projeto 2H59. Um abraço aí, boa semana aí. Perfeito! Apoio, canal Corre Professor, canal Opion Aprova Logo, É, mas bem, engenharia rodoviária. É, mas bem, engenharia rodoviária.